Não sei se é muito desse ladinho Ooooooo Eu tô no chão Eu tô no chão Eu tô no chão E esse O chão Ai, eu vi tudo aqui Eu tô vendo aqui É verdade Uma casa Oh Uma casa ali Pode vir no Guarani E lá não E porque Não consegue mexer E também Uou A igreja vai A igreja vai Mas porque a igreja é assim? Estão vendo? Estão vendo? Estão vendo? Estão vendo? Porco 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 É porco Não é porco Tu quer os animais tu dias Já tem a galinha Porque é o porco agora Só o animal voltei, ó. E aí, ó. Vai de cavalo. Pessoa. E uma pessoa entra pra cá. É uma pessoa. Ir até Recife. E daí, ó. E trem. E aviado que ele tava. Tu vai te dar, meu amor. E aí, ele também vai. E aí, ó. 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 Chuva. 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 E aí, ó. E aí, ó. Gó. É ali. Escudadinha, sei, hein. Cedadinha, sei. E aí, ó. E aí, ó.